Cabeleireira, dois anos de experiência, Suzete, Suzete do Chevette, de novo esse troço, vamos, vai tão gostosinho, vou fazer uma lista aqui, vamos embora, sexta-feira. Alô? Boa noite. Boa noite. Quem tá falando? Suzete. Ô Suzete, tudo bem? Tudo, quem tá falando? É Paulo, você é cabeleireira, né, Suzete? Isso. Suzete, eu vou passar pro meu pai, ele vai falar com a senhora, que o salão é meu e dele, né? Ah, tá. E ele tá contratando aí, tá? Ah, tá bom, obrigado pela atenção. Nada. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem com a senhora, dona Suzete? Bem, graças a Deus, você. Que coisa boa, Suzete do Chevette. Me diga uma coisa, há quantos anos a senhora tem experiência, Suzete? Olha, eu tô formada há dois anos. Aí eu trabalhei num salão de cabeleireiro por seis meses como ajudante, né? Sei. Aí depois eu saí, montei um salãozinho pra mim, né? Sei. Uma coisinha pra mim, mas eu montei aqui onde eu moro no condomínio. Tô na extensão, pai. Tá bom, filho. Vai ouvindo que parece que é uma pessoa de muito bem cabaritada. É, deixa eu explicar pra ela, é dona Suzete? Oi. Deixa eu explicar pra senhora. Acontece o seguinte, é, montar o salão sempre foi meu sonho. Eu tinha, é, uma mobilete, um chevette, uma caminhonete, né? Ahn. Eu vendi, ahn, e hoje meu meio de transporte é só um patinete. Ah, coitado. É, também. Tá melhor que eu, porque nem isso eu tenho. Pra você tomar ideia, Suzete. Então, o que que eu fiz? Eu primeiro, eu fiz uma maquete do, do salão, né? Ahn, ahn. E o salão vai ter também lanchonete, que vai vender croquete. Ahn. Vai, vai ser assim, chiclete, sabe essas coisas, né? Sei, sei. Então. Uma, 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 um, chama, uma, uma. Uma lanchonete. É. Que tem também a parte de churrasco, que tem vinagrete, vai ter todo esse tipo de coisa, né? Ahn, tá. Um caquilhão, um caçilhão, não é bem um café, né? Isso, é. Na verdade, é que é alugado, eu aluguei da dona Odete, né? Ahn, ahn. É, ela até trabalhava numa empresa, não sei, a Gilete, durante muito tempo, né? Ahn, ahn. Depois passa a trabalhar na, ahn, 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 contonete. É, não importa. O importante é o seguinte. Ahn, pois não. Meu sonho sempre foi ser rico e ter uma Corvette. Ahn. Ahn. É, é verdade. Eu sou, eu sou um jogador profissional de basquete. Ahn, que gostoso. É. E, na verdade, eu quero montar esse salão mesmo. Ahn. monta se ela usa canivete montar esse salão mesmo pra realizar um sonho, né? Ah, que gostoso tão bom, né? Realizar um sonho é um sonho meu, do meu pai e da minha mãe, a dona Margarete ah, que gostoso. É verdade, minha mãe a dona Margarete, ela sempre mexeu com, não sei se você conhece um fantochezinho, marionete sim, da época bom, eu conheço assim, da época que eu era pequena né? Que brincava que na escola tinha, essas coisas pera só um pouquinho minha filhinha aqui, pera aí filhinha, tá na geladeira o senhor da NET, pode pegar Oi? Oi, fala então, então o negócio é o seguinte nossa, minha filhinha com 13 anos já quer usar meia soquete vê se tem cabimento ai meu Deus do céu é porque tem aqui essas musiquinhas piriguete, não sei se você já ouviu é, 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 então ela se empolga muito com isso, sabe Suzete? Sei, é então, vamos falar então é, me conta um pouquinho de você então, eu me formei é, há dois anos, né eu sou, eu pera um pouquinho, minha mãe tá indo na padaria é traz pra mim um baguete tá bom Oi pera aí meu pai sabe como eu vou fazer um omelete? ah, então mãe, não precisa pegar muitos pãezão que o papai quer um omelete aham trazer a baguete também é, não traz a baguete come comelete desculpa dona Suzete é que minha mãe a dona Margarete ela tá querendo resolver um monte de coisa ao mesmo tempo e a gente se confunde ai, fica tudo confuso mas não tem problema pode, vai fala, fala pode falar então eu me formei há dois anos, né eu me formei eu sei fazer assim maquiagem depilação limpeza de pele pera um pouquinho filha pera um pouquinho pera aí pera aí Suzete filhinha, não se mete deixa eu terminar de usar o telefone nossa, olha minha mãe mãe, você tem que ver essas joanetes pelo amor de Deus nossa, minha mãe ela tá com umas joanetes Suzete que olha realmente tá dando até dó viu é muito grande? é eu tentei passar até um pouquinho um canivete ou gilete pra tentar raspar, né mas aí começou não, mas tem que levar ela no podólogo é, aí começou a sangrar eu tive não tinha algodão usei um cotonete, né não, mas não pode fazer isso tem que levar ela no podólogo porque é perigoso dar inflamação e depois cangrena é verdade é que a cabeleira dela a podóloga dela a dona Janete falou que pra raspar mas ela errou, né não, não pode raspar isso é o podólogo dá uma anestesia aí ele corta às vezes tem que operar mesmo agora ela saiu tá na internet ah, que gostoso ela adora ficar naqueles chat sabe, né sei pode falar, Suzete então eu me formei há dois anos e sei fazer tudo maquiagem depilação limpeza de pele a parte do cabeleireiro tintura tudo, né luzes eu só não sei fazer escova progressiva aham tá eu não sei fazer escova progressiva não é que eu não sei eu nunca fiz eu fiz o curso mas não nunca fiz, né a escova progressiva eu nunca fiz ah, entendi é eu tenho uma cabeleireira assim no seu perfil aqui no salão que é a dona Bernadette ela também ela mexe com ela faz escova mas não essas modernas que é, né escova aquele tipo de escova mais moderna de japonesa sabe ah, escova francesa francesa que é a francesa é bom, tanto faz japonesa como francesa o nome é diferente mas o sistema é o mesmo tanto faz a japonesa como a francesa é a mesma coisa uma é feita você mora onde? outra é feita a frio mas é a mesma coisa você mora onde? eu moro no Granja Olga eu moro aqui no kitnet aqui sabe, no centro não, no centro eu sei mas não sabe onde é você você hum então servida servida você vai montar na onde? servida um cocrete? não já jantei obrigada hum peraí, peraí pera um pouquinho ah, pra ir pegar abaquear não tá achando dinheiro tá na minha pochete é ruim, pode falar então, e aí você vai montar o salão na onde? então, eu tô querendo montar aqui do lado da Fivete sabe onde que é? não, assim na onde? é eu não sei se você conhece aqui é perto da terceira quadra é sabe onde fica aqui onde conserta a máquina Olivete? ai, assim não sei você não sabe mais ou menos por exemplo me dá um ponto de referência por exemplo a Alva Soares ou a assim um ponto de referência em me localizar olha eu não sei explicar pra você tete a tete dona Suzete mas assim mais ou menos você tendo aqui a Olivete onde vende aqui sabe onde tem chuveiros aqui que vende Lorenzete aqui na eu não sei o nome dessa rua acho que é do lado da rua da Navete é rua alguma coisa Margarete Navete mas no centro ou próximo do centro? é onde próximo do centro onde tem um negócio de macarrão vende espaguete não sei se você sabe assim não me localizei não me localizei não tudo bem a loja de papete sabe onde que é Suzete? não eu já ouvi falar só não sei onde é né então bom mas aí não importa depois a gente vê isso né então mas é é uma correria viu mas você já começou a montar o salão? peraí peraí mãe eu quero mais alguma coisa do mercado olha não sei é aquele chuveiro que você queria daquela marca é Lorezete é eu já falei já falei isso então minha mãe tá indo no supermercado né nossa tá tudo sujo aqui o carpete que ela tava mexendo aqui Suzete aí acabou sujando mas do salão ou da sua casa? oi? da minha casa ah da sua casa não você não sabe eu tava mexendo aqui revirando tá cheio de pó porque eu tava mexendo umas antigas fita cassete ah tem que passar tudo pra cd é nossa achei umas revistas antigas também você lembra as revistas manchete? lembro nossa Suzete é velha pra caramba essas revistas né é muito velha aí eu tava mexendo aqui entendeu mas é complicado viu então então aí e você quer o que? você quer conversar comigo? você vai pensar? o que que você quer fazer? vem muita cliente aqui com com um corpete sabe? ah e então eu tô assim são pessoas mais chiques né eu tô aqui construindo agora o salão já tá praticamente construído só tô agora na parte dos toalete ah né e é o que tá faltando pra construir aqui né o nosso salão né e aí então e aí você queria fazer como? você vai esperar terminar bom tem que esperar terminar né é então na verdade eu não sei se eu termino agora ou primeiro eu faço uma reunião com o pessoal e sirvo um pouquinho de grapete né que dificuldade né entendeu Suzete entendi Suzete Oi já vendeu chevette não Oi já vendeu chevette não entendi o telefone tá ruim ah Suzete pera só um minutinho ó Suzete Oi usa cotonete usa um cotonete primeiro isso depois se corte com a gilete e coma um croquete e se não conseguir se matar use um canivete ah tá bom não mas não é meu caso não aí você tenta tá bom tudo isso mastigando um chiclete mas não anda de chevette só uma banha de lorajete Suzete tire a meia soquete viu cuidado com a charrete faz uma omelete esquece de tomar um grapete Suzete Oi desculpa que a gente não tem o que fazer desculpa a gente não tem o que fazer entendeu ah não tudo bem a gente se reunir nesse horário pra passar trote ah tá bom então entendeu tá bom e de resto hein é que a gente é maluqueira não tem o que fazer Acesse o nosso site www.fema.org